E com o temporal registrado hoje, muitas residências acabaram ficando sem energia. A Celesc nos informou que até às 5 horas da tarde de hoje, 1 milhão 558 mil unidades consumidoras de Santa Catarina estavam com fornecimento de energia elétrica interrompido, o que representa quase 50% dos consumidores do estado. A Celesc também informou que as equipes já estão atuando nas áreas atingidas, mas pediu que a população informe as emergências relacionadas à rede elétrica diretamente pelo telefone 0800 048 0196. E a energia também ficou comprometida na Serra Catarinense. Foram cerca de 100 mil unidades sem luz entre São Joaquim, São José, São José do Serrito, Serro Negro e Palmeira. Os telefones para atendimento em caso de emergência são os da Defesa Civil, através do 199, Corpo de Bombeiros pelo 193 ou pelo WhatsApp 49989 152562. Já no Oeste, em Chapecó, a Secretaria de Defesa do Cidadão e Mobilidade recebeu cerca de 350 registros de destelhamentos, quedas de árvore e galhos. Até o momento foram distribuídas mais de 13 mil metros quadrados de lona. As equipes do Corpo de Bombeiros atuam para auxiliar os moradores atingidos pelo temporal. O município de Chapecó reforça e orienta a população para que evite transitar nos locais atingidos que tomem as devidas precauções na hora de reparar os prejuízos também, principalmente em telhados, para evitar quedas. Para quem quiser atendimento de emergência ou precisar, a Defesa Civil de Chapecó também atende através do número 199. 999. 999.